Música Repórter 1520, Francisco José Meus amigos, ontem à noite aqui na Avenida José Carvalho de Aragão, no bairro Alto da Boa Vista É bem nas margens da CE187 A lanchonete e restaurante Cantinho Nobre foi assaltada Estou aqui com o proprietário que estava já fechando o estabelecimento, né meu irmão? Por volta de 11h30 da noite Foi, filho, foi desfazada ali mesmo A gente ia embora, encostou dois elementos, encostaram a gente com arma tipo pistola Aí deitou a gente, aí falou que era um assalto, ninguém se mexer, se mexer se morria Aí deixa levar, porque ninguém pode fazer nada mesmo Fazer o que? A gente arriscar a vida? Não vai Os dois armados ou só um que estava? Todos os dois Todos os dois armados Chegaram numa motocicleta Isso, preta Motocicleta preta Titã preta É Aí pegaram as coisas aqui, saíram e foram embora Tem quantas pessoas aqui? Quantas pessoas estão? Quatro Quatro pessoas O cliente levou a chave da moto dele Ele ficou muito preocupado porque podia ter levado a moto Mas aí de qualquer maneira, desculpa ele que não era por a gente Aí, não, tá beleza Mas não levaram a moto? Não Só a chave da moto? Só a chave da moto A moto dele E daqui do estabelecimento, o que é que levaram? Levaram aí umas coisas, bebidas, dinheiro Levaram muito vinho, né? Cheiram mochila de vinho Vinho, vinho e levado Fazer o que, né? Queriam beber Negara, eu quero beber um vizinho e me arrumar e levar, né? Que é Vai não fazer uma palhaça daquela Exatamente Com certeza Porque o assalto é ruim? É a humilhação Não é o assalto É a humilhação que o cara passa E a pressão psicológica que o cidadão passa, né? O medo É medo Aprende a qualquer momento o cara apertar o gatilho Até mesmo no impulso, no nervosismo Tá com mais medo que a gente Tá vendo? É Mais medo que a gente Às vezes vem pra um negócio desse aí Mais medo que as vítimas É, isso Aí levaram apuro do que você tinha podido Foi, levaram apuro aí Mas também, de qualquer maneira O importante é você Tá bem Vivos, né? Pra trabalhar Tem, 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 tem Para dar marra a gente É E eles Descem Com certeza Com certeza, meu amigo Você já tá um fechando, né? Já, filho Tá um fechando Tá um fechando pra ir embora Quando chegaram os elementos E isso na primeira vez que acontece com o tio? Não, não É a segunda vez Segunda vez A outra vez foi É, a outra vez Chegando em casa Chegando em casa Chegando em casa quando foi assaltado Foi Tá aí, meus amigos A narração aí de mais um assalto ocorrido Aqui no Alto da Boa Vista Pra sermos mais precisos Na lanchonete Cantil Nobre Lanchonete Restaurante Cantil Nobre Aqui do nosso amigo Baixinho Aqui pra Rádio Regional Repórter 1520 Francisco José Repórter 1520 Francisco José A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso?